A Associação Mato Glossense dos Produtores de Algodão justificou porque pediu a antecipação do calendário de plantio de soja. Vamos ouvir o diretor executivo da entidade, Odécio Tocantins. A portaria 865, editada pelo MAPA, ela permite que a gente faça esse pedido diretamente para a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e o que nos motivou a fazer isso foi a tentativa de mitigar e diminuir o risco climático no final da cultura do algodão lá em 2024, que pelas últimas previsões meteorológicas está apontando um corte das chuvas abrupto aí entre o mês de final de março e começo de abril, fato que aconteceu em 2022 dando um enorme prejuízo aos produtores. O documento da Secretaria de Defesa Agropecuária teve respaldo técnico da Embrapa e dos próprios técnicos do Ministério, alegando que o risco fitossanitário se dá em estágios superiores, em estágios mais avançados da cultura, não oferecendo risco se o produtor seguir todas essas regras de controle da ferrugem asiática. Amor. Amor.